Olá gurizada Gilberto aqui vamos lá guia 100% platina de minha amiga Pepa vamos começar juntos e vamos fazer essa platina para ganhar esses 12 troféus no início é só fazer um personagem tá personagem não tem relação nenhuma com troféu vocês podem fazer como quiserem que vocês acharem melhor escolher se menina ou menina quer dizer macho ou fêmea no caso é um animal escolher o bitinho que vocês mais identificam que é a história mais bonitinha colocar todos os acessórios que quiserem então não tem correlação com nenhum troféu pode fazer o personagem de vocês esse é o personagem que vocês vão acompanhar durante o jogo tá então é completamente aleatório escolha os acessórios e bora lá o jogo ele é praticamente exatamente como o desenho tá vocês já devem ter visto provavelmente a gente tem visto o desenho é um jogo exatamente como o desenho nós vamos ter primeiro esse tutorial no tutorial a gente só precisa usar o L para ir para a direita e aqui mais a frente só precisa interagir com aquela borboleta apertando o X aí já vou aproveitar esse momento para dizer também o jogo ele tem eventos aleatórios sim ele tem aleatoriedade tá mas nada que vá atrapalhar muito vocês tá então tem pontos que são aleatórios então quando for esses momentos eu digo para vocês tá já vou preparando né então tem coisas que podem acontecer mas mas é tudo bem tranquilo a gente inevitavelmente acaba chegando nas partes que precisa para os troféus tá então aqui é só interagir com o portão apertar o X e a gente já vai ir para a casa da pepa quando a gente começa o jogo olá bem-vindos à cidade para onde está indo jovem para falar com a dona coelha ande até ela e aperte o botão de ação vou falar com o personagem se apertar X bem tranquilo também e agora seguimos à direita não precisa interagir com nada se vocês quiserem tá só vou ser mais focado aqui tem vários objetos que dá para interagir e brincar tudo mas eu tava focado realmente na platina aqui os troféus para a gente ganhar tá querendo investigar outros objetos vocês fiquem à vontade depois dessa cena a gente acaba dentro da da casa tá aí aqui já vem o primeiro evento aleatório pode acontecer tá vai ter duas coisas que a gente pode fazer são dois troféus que são na sala da pepa que é o cômodo do lado a casa dela só tem quatro locais tá essa entrada o quarto lá em cima a cozinha aqui na direita e mais a direita tem a sala tá o papai ele vai estar sempre aqui fazendo a salada e quando a gente entra na direita vai acontecer uma de duas coisas tá se o jorge tiver sentado com um dinossauro ali que nem tá para mim a gente vai fazer o troféu óculos do papai que basta a gente só ligar a televisão e sentar no sofá que ele vai entrar tá caso o jorge jorge não esteja aqui vai acontecer aí o troféu do jorge cadê o senhor dinossauro se acontecer com vocês podem passar por minuto 18 e 50 que é onde eu começo a mostrar esse troféu tá já visitou a cidade da batata então é aleatório tá depois vai ter uma outra chance de fazer o outro evento ao contrário se por acaso não for o mesmo que acontecer para vocês então aqui começou o evento do troféu óculos do papai aí depois durante o diálogo vai pedir para a gente encontrar e o óculos ele vai estar em um desses locais também só tem quatro locais da casa como eu falei para vocês e não vai estar nesse ou ele vai estar na cozinha ou no hall de entrada ou no quarto dela que é só subir escada no caso aqui ele está no hall de entrada bem fácil localizar é só pegar o óculos e levar de volta para o papai que a gente consegue o troféu aí óculos do papai como eu disse se for o caso do jorge a gente tem que ir lá fora e interagir com uma árvore e voltar para a cozinha e pedir para o papai pegar o dinossauro aí mas se acontecer com vocês só avancem para o minuto 18 e 50 do vídeo que vai estar lá o troféu depois é só continuar outra sequência aqui tá então isso é aleatório do jogo como é um jogo para crianças ele tem esse nível assim de surpresa aí né tá fechado aqui já temos o primeiro troféu agora podemos sair da casa caminhando tudo à direita e agora continua sempre caminhando a culpa de ser direito mas é para a esquerda caminhando sempre para a esquerda tá vamos só caminhando não precisa interagir com nenhum objeto se não quiser só vou mostrar o que é relacionado aos troféus tá então continuamos aqui para a esquerda ai agora é direita decidi né se é direita ou esquerda mas sim é esquerda chegamos na casa dos avós aqui direto a gente já vai interagir com o carro deles tá então logo que chegar já aperta com o x do carro não precisa entrar na casa agora vamos fazer um outro troféu agora quando a gente está no carro pode acontecer também um evento aleatório tá vai acontecer mais para frente para mim vou mostrar para vocês vai ter uma interrupção na estrada os personagens vão estar construindo ela mas é só um diálogo e ele faz um desvio só aumenta nos 30 40 segundos a gameplay tá mas é um evento totalmente aleatório tá chegamos então aqui a gente só vai aguardar esse diálogo logo que terminar o diálogo que a gente precisa é interagir com essa essa poça que está aqui na frente tá precisamos interagir três vezes com ela que a gente consegue o troféu o que tem nessas piscinas naturais tá é só o que é necessário depois desse diálogo o que vamos fazer agora? não se preocupe tem muitas coisas divertidas para se fazer numa praia rochosa se procurarem vão encontrar piscinas de água entre as rochas é divertido ver o que há nelas isso mesmo quando o mar se vai ele sempre deixa algo de especial nas piscinas de pedras sério? que tipo de coisas vamos encontrar? que tal vocês darem uma olhada nas piscinas de pedras e colocarem no balde o que encontrarem procure por piscinas nas pedras e mostre a vovó e ao vovô pig as coisas que vocês encontrarem aqui já está o primeiro objeto que a gente encontrou e é só fazer isso mais duas vezes que a gente consegue o troféu talvez seja de algum pirata nossa! adoro piratas! achei um caranguejo na piscina caranguejos adoram se esconder nas piscinas cuidado para não levar um beliscão ah não! não seja um caranguejo mau! uma concha! e das grandes! sabia que se colocar uma concha no ouvido dá para ouvir o mar? sério? uau! meus parabéns vocês encontraram todas as coisas nas piscinas e aprenderam muito sobre praias rochosas muito bem terminamos essa parte podemos voltar é só voltar a tela e interagir com o carro novamente aqui mais uma vez como disse para vocês é só colocar para o lado para fazer o caminho e aí pode acontecer aquele evento aleatório que só vai adicionar tempo de gameplay mas não tem problema nenhum chegando na casa deles a gente vai interagir e nós vamos entrar na casa 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 dos avós esta é a casa da vovó e do vovó pico agora vamos entrar na casa com o x isso agora a gente precisa fazer com que o papagaio emite os nossos movimentos mas como ele está com fome ele não vai fazer então a gente precisa ir na cozinha pegar a ração dele está bem em cima da mesa da cozinha e é só levar ali para o pratinho dele virar aqui aqui não é um troféu fazer isso aqui mas ele vai desencadear um evento que a gente precisa para o troféu agora é só começar a pular com o x lá depois que ele comer aí quando a gente fizer isso umas duas vezes assim vai aparecer a galinha que é a que a gente precisa para o troféu é só vir do lado dele assim e começar a apertar o x que ele imita a gente aqui foi em tempo real vocês podem ver eu fiz três vezes e aí entra a galinha e já começa o evento que é a do troféu aí que a gente precisa coletar as três galinhas que tem então a vovó vai pedir para a gente pegar as galinhas que fugiram vejo que trouxe companhia olá viu alguma galinha por aqui sim vovó ela acabou de sair minha nossa isso não é nada bom Peppa será que vocês podem me ajudar a encontrar as galinhas não acho que tenham ido longe sim sim vovó vamos encontrá-las parece que as galinhas da vovó fugiram do galinheiro porque não ajuda ela trazendo as galinhas de volta a primeira galinha já vai aparecer aqui na sala já vamos pegar ela com um x também a gente sai aqui da casa agora a gente vai para a esquerda vai sempre para a esquerda até a parte do galinha a gente já passou pelas outras duas que tinha né a gente vai voltar tem mais uma aqui perto do vovô só pegar ela também e levar para a vovó obrigada acho que ainda falta uma galinha e a próxima galinha estava lá na frente da casa aqui está ela vamos levar ela para a vovó e assim chegar lá perto a gente consegue mais um troféu o terceiro troféu do vídeo chamado juntando as galinhas agora uma coisa importante entre esses eventos aqui pode acontecer da pepa querer ir dormir e ir para casa dela não sei o que ela tem é uma doença chamada narcolepsia que cai no sono né mas pode ser que ela queira dormir e aí a gente é teleportado para casa dela então é só ir no quarto dela e ir para prosseguir se por acaso acontecer isso também é aleatório às vezes ela pega e dorme mas aí o jogo corta e a gente aparece na casa dela se não é só prosseguir assim agora aqui já está ok nós vamos voltar para casa dela igual para a gente fazer um passeio com a família dela vamos entrar na casa chegando na sala já acontece esse evento aqui tá eles vão nos levar para o castelo do vento vocês para o castelo do vento o castelo do vento tem uma torre muito alta então é nesse local que acontece o evento se não acontecer vocês saiam retornam voltem para o menu do jogo e continuem tá esses eventos acontecem de forma automática pela história dinossauro mas pode levar o senhor dinossauro com você dinossauro ah então tá porque vocês não esperam por nós no carro enquanto terminamos de nos arrumar tá papai vamos para lá agora mesmo vamos para o carro o cara é só ir para o carro papai vai nos levar para o castelo do vento ele vai automático né e aqui também já pode acontecer aquele evento que eu falei para vocês acho que até vai acontecer ó já mudou a cena então é aleatório mesmo isso aqui é só aguardar o diálogo mesmo ele faz o desvio e prossegue a história então o que aconteceu com a vela estrada? tinha umas rompadas causadas pelas raízes das árvores que tornava a estrada perigosa mas não se preocupe o senhor renunceronte e eu estamos cuidando disso imagino que estejam muito ocupados acho melhor irmos em frente tem como a gente passar? oh oh sim podem dirigir ao lado da estrada cuidado oh oh sim obrigado tchau senhor touro tchau senhor rinoceronte obrigada por consertarem a estrada chegamos aqui no castelo do vento aqui o momento logo que eles começarem a entrar e a gente estiver ali em cima vamos conseguir um novo troféu que se chama A Vista do Castelo do Vento nunca vi um castelo tão grande vamos eu quero entrar a vista lá do topo é incrível que você vai ver é só interagir aqui com a lupa e a gente vai passar por vários cenários do jogo é só apertando o x depois que termina o diálogo cada local ela fala um diálogo Eles falam diálogo Porque terminar o diálogo é só apertar o X Que eles vão passar por vários locais do jogo Locais que a gente vai passar também Os vários cenários Então nós estamos trocando eles com o X Que a gente vai ver Passando por todos Mas estão do lado de fora Acha que conseguem nos ver? Acho que não, Peppa Estamos muito longe deles O dia hoje está perfeito para irmos à praia Olha, olha Posso ver a dona coelha no balão dela Ela deve estar esperando para levar alguém à montanha nevada Encontramos o museu Adoro o museu Dinossauro E ali está a montanha nevada A vista é fantástica Mas parece muito frio lá em cima Em todos esses locais a gente vai passar A fazer troféus também A cidade da batata A cidade da batata É o último local do jogo que a gente vai Mas agora não Hoje é o dia do castelo do vento Muito bem Saímos do castelo do vento E agora a gente vai acabar voltando para a casa dela Podemos voltar para o castelo do vento logo? É claro, Peppa Fico feliz que tenham se divertido com o telescópio Sabia que adorariam O castelo do vento é muito divertido Usando o telescópio do topo É possível ver vários lugares Alguns desses lugares ficam muito longe Agora voltamos para o carro Aqui também tem a chance de acontecer aquele evento Da estrada interrompida E agora a gente vai fazer o troféu do senhor dinossauro Com o George Que é o irmãozinho da Peppa Então vai ser um ou outro Se aconteceu o do George Antes para vocês O do óculos Aqui quando chega na casa Vai estar invertido Esses eventos Para mim aconteceu nessa ordem Então pode ser que o jogo comece com o evento do George Ou com o óculos do papai Então vai ser um dos dois aqui Se por acaso for o do óculos do papai Vocês podem retroceder o vídeo No minuto 3 e 10 Que vai estar o óculos do papai Então é só chegar aqui na sala Que passa pela cozinha Está sempre aqui Vocês podem ver que o George não está Então vai ser o evento do dinossauro A gente liga a TV E senta no sofá Já vem Nem precisou sentar no sofá Já vem chorando Porque ele perdeu o dinossauro dele na árvore A gente vai precisar ir lá fora E chegar perto da árvore Vou deixar chegar mais perto Para vocês Ele não deve ter ido longe Será que você deixou ele lá fora? George e Peppa Precisam de ajuda Para encontrar o senhor dinossauro Deve estar por perto Vamos encontrar A gente encontra tudo o que é coisa Então lá está o dinossauro Como que ele subiu na árvore É um mistério Agora a gente precisa chamar o papai Pig Que está lá na cozinha Que a gente não consegue alcançar Sem um adulto Então precisamos ir lá para a cozinha Ele nem chega a entrar na cozinha Já dá o evento automático Ele já vai acompanhar a gente E aí já dá o troféu também Durante essa cena Essa já é a cena do final Do final do evento Então é o troféu Cadê o senhor dinossauro Então vamos perder as contas Já ganhamos 5 troféus O jogo tem 12 troféus Mais 13 Contando a platina É bem simples assim Funcionou Obrigada papai Não sabia que dinossauros Escalavam árvores Dinossauro Bom trabalho George recuperou o senhor dinossauro E todos agora estão se divertindo Como eles fazem no final dos episódios Eles caem rolando de rir A gente aparece aqui A gente volta Vamos voltar Vamos interagir com o carro Para a gente ir até a escolinha Então é só ir para a direita Mais uma vez Tem uma chance Aconteceu exatamente O mesmo evento E acho que todas as vezes Que eu fui para a esquerda No jogo Aconteceu o evento Então é só passar por isso Adicionar uns 30 40 segundos a mais De gameplay A gente está indo para a escolinha Vamos fazer mais troféus Desculpadas Causadas pelas raízes das árvores O que tornava a estrada perigosa Mas não se preocupe O senhor renunceronte e eu Estamos cuidando disso Imagino que estejam muito ocupados Acho melhor irmos em frente Tem como a gente passar? Oh, sim Podem dirigir ao lado da estrada Cuidado Oh, sim Obrigado Tchau, senhor touro Tchau, senhor renunceronte Obrigada por consertarem a estrada Chegamos na escolinha Aí logo que a gente chegar aqui A gente já vai para a direita Que é o parquinho Não vamos entrar nela A gente já vai para a direita Para aprender e brincar Com Peppa e seus amigos E aqui a gente vai interagir Com a árvore Interagem com a árvore Eles vão notar que Tem uma tartaruguinha ali em cima Que a árvore esteja dando oi para nós Olá, senhora árvore Ora, árvores não dizem oi É Tiddles tartaruga Tiddles tartaruga O que você está fazendo aí? Precisamos tirar ele de lá A doutora Hamster deve estar muito preocupada Vamos voltar ali para a sala de aula Então, quer dizer, voltar não A gente nem tinha ido, né? Vamos para a sala de aula Falar com a dona Gazela Acho que é o nome da professora Ela está bem na esquerda da tela Ai, eu sempre confundo E ela comenta Para tirar a tartaruguinha de lá A dona Gazela vai agora lá na árvore Tentar tirar a tartaruguinha Pobre Tiddles Precisamos fazer alguma coisa Aguente firme, Tiddles Vamos te tirar daí Num instante Ah, impossível Está alto demais para mim Peppa, por que vocês não vão procurar uma escada Para que eu possa subir na árvore E resgatar o... Ela percebe que ela não consegue alcançar A escada que eles estão falando A escada vai aparecer Ela não está, né? Ela aparece na frente da escolinha Eu acho que ela não aparece em outro lugar Eu acho que... Não é que nem o óculos do... Do papai Pig Eu acho que ela sempre está no mesmo lugar Então ela está aqui Aqui está E o óculos dele varia de lugar na casa O óculos dele que eu estou falando É o primeiro troféu que a gente fez no jogo Eu acho que a escada sempre fica no mesmo lugar, tá? Então ela vai estar aqui na frente da escola Aí aqui... Logo que a gente já interagiu com a escada Já dá o troféu Troféu ajudando Tiddles A tartaruga Muito bem Resolvido o problema da tartaruga Escaladora de árvores Agora ele foi para a esquerda Agora ele foi para a esquerda Agora ele foi para a esquerda da tela Vamos no ônibus Vamos interagir com o ônibus Para a gente ir para o museu Aqui também tem a chance de acontecer Aquele evento da estrada, tá? Mas como está acontecendo muito seguido Acho que eles vão dar um tempo para nós agora Na aleatoriedade Vamos chegar no museu Assim que chegar no museu Já podemos ir entrando nele Vamos tudo para a direita aqui Tudo, tudo para a direita Isso não é Obrigado se quiserem interagir com os outros objetos Vamos chegar nesta parte aqui Aqui durante este diálogo A gente já consegue um novo troféu Se chama Foguete para a Lua Então é só aguardar a cena terminada Vamos aprender sobre os planetas Quem não conhece os planetas Agora é a chance de aprender quais são os nomes dos planetas É isso mesmo, Peppa É uma Lua de faz de conta Agora, atenção passageiros Segurem-se em seus assentos Vamos decolar 3, 2, 1 Ecolar Muito bem Por acaso alguém sabe o que são essas coisas penduradas no teto? São planetas? Precisamente E você sabe o nome dos planetas? Ah, ah Não sei não Eu sei um A Terra Muito bom, papai filho Esta é a Terra Temos também Vênus Marte Netuno O que é isso? Agora a explicação dele do satélite É excelente como que o satélite funciona Prestem atenção É uma boa explicação para os filhos de vocês também Quando perguntarem como funciona o satélite É só dizer que é mágica Bem-vindos à Lua A gravidade da Lua é muito menor Então podemos pular muito mais alto Aqui vamos tudo para a direita Vamos sair do museu Vamos aqui fazer o que todas as crianças fazem Que é falar com estranhos Vamos falar com esse estranho aqui E vamos entrar no balão dele Que é o que todas as crianças fazem Essa coisa mais normal que tem Num desenho para a criança Mostrar que a gente tem que falar com um estranho E entrar no balão dele Mas é o que a gente precisa fazer Vamos lá Aqui também tem uma probabilidade De vir um pássaro O pássaro pousa no balão Mas não tem problema nenhum Não interrompe nada Se acontecer com vocês Podem ficar calmos E também tem a chance da Pepa Pegar no sono Entre todos esses eventos Tem a chance dela pegar no sono A gente tem que voltar para casa Se por acaso voltar para casa Durante o museu É só sair da casa à direita Passa o morrinho E na outra tela já está lá o balão Então não se preocupem Se não seguir a mesma linha Não está nada perdido É só ir para o balão Na direita da casa Vai estar lá o balão Chegamos na floresta Aqui a gente vai fazer outros troféus Vamos seguir tudo para a direita Eu acabei interagindo com a borboleta Mas acredito que não tem necessidade De fazer isso Vamos seguir para a direita Porque para a esquerda Vai para a casa dela Então a gente chega nessa cena Com a vovó E é só recolher as garrafas Nessa tela E na tela seguinte Que tem uma seta para a direita A gente tem que recolher A Pepa ajuda também Ela também pega itens A gente vai pegar um E a gente pega o outro Vamos recolher também Agora a gente abre o portão E vamos recolher o lixo Na próxima tela Isso em si não dá um troféu Mas a gente precisa fazer isso Para liberar a próxima sequência Para sim conseguir um troféu Tem que limpar o lixo aqui Para acontecer um evento Agora a gente volta para a outra tela Que a gente estava ali na direita E aí aparecem essas pegadas Aí é simplesmente seguir essas pegadas Que vai dar um troféu também Troféu chamado De quem são essas pegadas Os bichos que estão no final Se não me engano Eles podem mudar também Algumas vezes são patos Algumas vezes são formigas Se não me engano Mas nada que para vocês se preocuparem Se não forem os mesmos do meu vídeo O final é o mesmo Será que é um pássaro? Uau! Patos! Você adivinhou o animal? Agora aconteceu um evento aleatório no jogo A família chegou Isso aqui é aleatório Não necessariamente pode acontecer para você Ou vai acontecer com vocês Eles vão ter um piquenique Não precisem se preocupar Não precisa surtar Eu ia cortar do guia Mas acho melhor deixar Para mostrar que isso pode acontecer Nesse momento Pode acontecer tanto dela dormir Quanto acontecer esse piquenique aqui Esse piquenique não vai acrescentar em troféus Ele vai acrescentar só em história Só em tempo de gameplay Mas ele é bem tranquilo Só mostrar quais são as sequências aqui para vocês Ele esquece a sexta do piquenique no carro A gente tem que voltar para o carro e pegar Então esse evento aqui é aleatório E pode acontecer em outros pontos também do jogo Não há nada que vocês precisem se preocupar E caso aconteça Como é um jogo para crianças Eu acho que eles colocaram isso de propósito Os elementos para serem surpresos Para serem aleatórios Para surpreender as crianças E não deixar algo pré-programado Como é um jogo Acho interessante até a ideia Para o foco Como é foco para as crianças Mas eu sei que tem muito marmanjo jogando também Assim como eu Marmanjos e marmanjas Atrasa uma platina tranquila Mas o jogo é bem bacana Bem relaxante Não dá nem uma hora Dá bem tranquilo assim Para ir vendo o vídeo E ir jogando junto Ao mesmo tempo Com certeza vocês vão conseguir Essa platina suave Só que acontece mesmo Esses eventos aleatórios Obrigada pela ajuda Vamos nos sentar agora Opa Acho que eu estou com fome Bom trabalho Recuperaram a cesta de piquenique A família da Peppa Poderá apreciar um delicioso almoço na floresta Isto vai aqui E isto aqui E... Voa lá Estes sanduíches são deliciosos Papai Pig Sim, papai Ah, obrigado E você? Gostou dos sanduíches? O que foi isso? Patos O que estão fazendo aqui? Estão com fome também? Mamãe Podemos dar comida para eles? Poderíamos Mas parece que só sobrou Um sanduíche do papai Oh Papai, papai Precisamos dar comida para eles Tudo bem Aqui está, patinho Estou cheio E aí para avaliar o papai sempre se dá mal Você sempre está um pouco cheio Terminou o evento O ônibus chega Essa é a sequência da história Então pode ser que continue daqui Aí vem todas as crianças Fazer um acampamento No lugar que a gente acabou De fazer o piquenique E o que ela falou Exatamente o que a gente precisa fazer Vamos precisar pegar os galhos de fogueira Já vão aparecer no chão aqui A gente vai pegar alguns galhos Que estão nessa tela E na tela da esquerda também Na nossa esquerda Gravetos, gravetos, gravetos Precisamos coletar muitos gravetos Peguei um Então vamos lá Pegar esses galhos E aqui está o outro E aqui nessa tela Tem mais dois galhos A Peppers vai pegar a outra Isso, esperei um pouquinho Para ela pegar E está fechada Conseguimos o troféu Pegando galhos para a fogueira Muito bem Podemos ir embora Vamos voltar para o balão Então de novo Se acontecer dela dormir A gente for teleportado para casa É só sair da casa E ir para a direita Que a gente chega nessa tela aqui Voltar para o balão Agora a gente precisa Interagir com o balão E a gente vai ir Para a montanha das neves Que é o penúltimo local do jogo Estamos quase lá também Só faltam mais dois troféus Vou adiantar para vocês Um dos troféus É fazer o boneco de neve E o outro é só chegar lá Naquele parque de diversões Do Senhor Batata Aqui também como eu disse Pode acontecer um evento aleatório De vir um pássaro Não precisem se preocupar Só vai adicionar Tempo Gameplay Montanha nevada O que acha de nós pegarmos o teleférico? Vamos para a direita É só chegar nesse morrinho E apertar o X Ele sobe automático Descemos bem na frente Do boneco de neve Cuidado para não interagir Com a Dona Coelha Que fica bem na direita Se interagir com ela A gente pula essa parte Vamos interagir com o boneco de neve Para fazer o nosso Então vamos para a esquerda Vamos fazer na ordem Vamos pegar essa bola grande Aqui em primeira Que é o corpo Devemos procurar por aqui E agora pegamos a cabeça Agora todos os outros Que a gente precisa Estar aqui para a direita A cenoura Agora vamos pegar as pedrinhas É um pontinho preto ali Vocês veem antes do galho Esse pontinho aqui Com as pedrinhas faz o olho E o sorriso A boca E agora os bracinhos Com aqueles galhos lá Tá prontinho boneco Ganhamos o troféu O melhor boneco de neve De todos Eba Agora sim conversamos Com a dona coelha É a forma que a gente Precisa para voltar E é só colocando para a direita A gente vai voltar lá Para o balão Vamos interagir com o balão Ela vai nos levar Para perto de casa Aqui também pode acontecer Aquele evento Que eu falei para vocês Vamos na floresta Então é só ir para a esquerda Só ir tudo para a esquerda A gente vai sair na casa Na casa da Peppa Agora vamos entrar na casa E aí no que a gente entrar na casa Vai parar também um evento Para a gente ir para o parque de diversões Fazer o último troféu Se por um acaso não der A gente precisa ir para o quarto dela Na verdade A gente tem que ir para o quarto Subindo a escada Aqui dá mais uma andadinha Aí já dá esse evento aqui Eu não cortei nada do vídeo Ele não foi nada editado Aconteceu exatamente nessa sequência Se não acontecer com vocês Vocês desçam Vão para a sala Vão para a cozinha Podem tentar ligar a TV De novo Sob no sofá Voltem para o quarto Ou vão um pouco Para fora da casa Voltem aqui Se nenhum dos jeitos Ativar a cena Vocês podem sair do jogo Voltar Ir para o menu principal Voltar Que ela vai disparar alguma hora Que o jogo vai se dar conta Da sequência aqui da história É Bem Tenho certeza De que não vai acontecer De novo Papai Pig Você nunca aprende A cidade da Batata É um lugar mágico Cheio de coisas legais Onde o senhor Batata Em pessoa Te ensina a importância Dos vegetais Vá para o carro Quando estiver tudo pronto Paraímos Isso aí Já vai automático Para o parque Mais uma vez Vamos todos para a esquerda E mais uma vez Tem a chance De acontecer aquele evento Que eu falei para vocês Da interrupção na estrada E aconteceu de novo Aconteceu todas as vezes Que eu fui para a esquerda No jogo Aí eu não quis cortar Porque para mostrar Como o jogo é mesmo Então Ele é 100% O que aconteceu com a velha estrada Tinha umas bombadas Causadas pelas raízes das árvores O que tornava a estrada perigosa Mas não se preocupe O senhor Renunceronte e eu Estamos cuidando Imagino que estejam muito ocupados Acho melhor irmos em frente Tem como a gente passar? Oh, sim Podem dirigir ao lado da estrada Cuidado Oh, sim Obrigado Tchau, senhor Touro Tchau, senhor Rinoceronte Obrigada por consertarem a estrada Muito bem Chegamos no parque de diversão A cidade da batata E pessoal Fechou Na verdade Aqui Tem essa introdução Toda A cidade da batata O lugar para explorar Aqui a gente Recebe este diálogo O senhor batata Vem Vem receber a gente E logo no final Desse diálogo Aqui com o senhor batata A gente já consegue o troféu O nome do troféu é assim Lembre-se sempre de comer Cinco frutas e vegetais por dia Esse é o nome do troféu Que é uma coisa boa Para a gente lembrar mesmo Frutas e vegetais E tomar bastante água Gostei da sinceridade da Peppa E fechou pessoal O senhor batata Começa a andar para o lado Vamos conseguir ela Olha o que vai aparecer Na tela ali agora A platina É isso aí Amigos para sempre 100% Agora vocês são orgulhosos Possuidores dessa platina Da Peppa Pig Maravêns Vamos ver todos os troféus Que foram na ordem Que aconteceram O óculos do papai O que tem nas piscinas naturais Que a gente pegou os itens Na piscina Vamos aqui rever a nossa jornada Aqui a gente juntou As três galinhas Levou para a vovó Aqui a vista do castelo No vento Logo que chega no castelo A gente já ganha o troféu Aqui também de pegar o dinossauro Do George Dinossauro Aqui ajudando a tartaruga Quando interage com a escada Aqui a gente usa Foguete para a lua Aqui dos patinhos De quem são essas pegadas Ou pode ser formigas Também Aqui onde a gente pegou Todos os galhos Aqui onde a gente montou O boneco de neve E quando a gente chegou no parque E a platina Pessoal Muito obrigado Por ter seguido mais um guia Agradeço as interações Do vídeo Deixe aquele comentário Quem são os orgulhosos Possuidores dessa platina Assim como eu E vamos Nos encontramos No próximo guia Beleza pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau